Caprichado, tá filmando, vai lá. Spicep, foi, spicep. Isto, vai lá. Oh. Isto. Firme, bate firme na bola. Isto. Ei, firme. Uau. Firme. Boa. Aprazou, na frente. Isto. Aí na frente, vira de lado e solta o braço. Oh, vai. Vira de lado, vira de lado e solta o braço. Isto, de novo ali. Vira de lado, solta o braço. Boa, esquerda. Oh, vira, vira, vira de lado e bate. Oh. De novo, vai. Isto, ali. Já, aquele diz agora. Ele ali, fica aí. Parou. Pode vir. Aqui.